Olá, tudo bem com você? Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa planilha para que você possa fazer o download dela gratuitamente, claro essa parte da planilha aqui em si porque eu tenho ela completa para fazer alterações e tudo mais para você utilizar ela para você ver todos os seus contatos da agenda do Google na sua planilha do Google Sheet ou seja, com o clicar de botão você vem aqui, clica, habilita o que você tem que habilitar que eu vou mostrar aqui agora e você, clicou vai baixar todos os seus contatos nome, telefone, e-mail para que você tenha uma noção de como está organizada ou não a sua agenda de contatos ok? vamos lá, vem comigo aqui que eu vou mostrar como é que você habilita, tá bom? primeiro você tem que entrar no seu deixa eu pegar aqui rapidinho você tem que entrar no seu console do Google então você vai entrar aqui console.cloud.google.com epa, mirei no lugar errado aqui, você tem que entrar aqui console.cloud.google.com aqui dentro a gente poder ativar a nossa API do Google Pessoas aí você vai cair nessa telinha vai lá aqui do lado, acesso rápido tá vendo? é APIs e serviços ou você pode digitar diretamente aqui buscando aí por peoples ok? só digitar isso aqui e você vai achar olha lá, tá vendo? quando vem aqui ele já vai filtrando você pega isso aqui ó Google People API vamos habilitar ela no meu caso ela já está habilitada aqui no seu caso você vai habilitar pra você utilizar a sua API também pra você baixar todos os seus contatos pra sua agenda né? a sua agenda de contatos nome, telefone, e-mail lá pra planilha aqui vai estar assim pra você um botão pra ativar é só clicar e ativar o Google People ok? agora aqui a minha já está ativada né? agora voltando aqui na planilha o que você vai fazer? você vai vir aqui ó aqui do lado vem aqui em biblioteca ou biblioteca não serviços errei aqui você vai achar a mesma API lá ó vamos procurar aqui procurar ó Google cadê? o calendário ó cadê você? aqui ó People API, tá vendo? People API versão 1 só tem ela deixa aqui Google People mesmo e adiciona pronto, beleza já tem um serviço adicionado já tem o script já tá pronto pra você você não precisa fazer nada quando você baixar essa planilha pra você pra você fazer os testes aí e ver e ver todo aí o seu número de telefone e tudo mais o que você vai fazer? você vai simplesmente executar isso aqui ó executou certo? ele vai habilitar ela ela vai pedir aqui pra você habilitar você diz que sim 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 ativar e pronto então nesse momento ele tá executando e trazendo todos os meus contatos lá da agenda eu vou só pra poder mostrar lá eu vou desabilitar aqui já desabilitei opa vou desabilitar o telefone aqui pra não mostrar o fone né então peraí deixa eu desabilitar isso aqui pronto aqui ó aí depois eu já vou deixar desabilitado pra você mas é só pra não mostrar os telefones aqui das pessoas quando quando puxar a agenda tá então eu vou clicar aqui e vou o meu não vai precisar habilitar né mas lembre-se que já tem que estar o pipo aqui mas ele já tá trazendo todos os dados da agenda na hora que ele acabar eu volto aqui porque senão depois mostra o telefone dos outros aí ó agora fica aqui porque aqui vem o telefone né mais 55 então tá aí ó você tem o grupo na qual a pessoa pertence tem lá o telefone e tem aí ó tá vendo todas as pessoas pra você utilizar e verificar a sua agenda no caso a minha agenda tem mais de mil mil contatos muitos desses eu preciso fazer alterações certo então eu vou deixar o link na descrição aqui pra você baixar quem sabe esse sistema aqui não seja útil pra que você possa aí fazer uma organização da sua agenda não esqueça de habilitar o Google People e aqui quando você habilitar o menu já vai aparecer aqui pra você tá bom e o que tá funcionando é esse aqui ó importar todos os dados do contato na hora que você clicar aqui ó deixa eu até cancelar e apagar tudo isso aqui pra você ver ó quando você clicar aqui clique em importar que ele vem tudo no caso lá eu desabilitei o fone mas eu já vou habilitar pra deixar pra vocês aqui o link na descrição né o link vai tá aqui ó na verdade deixa eu já mostrar aqui pra você que fica mais fácil você vai entrar aqui no meu site você vai entrar aqui em infoprodutos certo o link é esse aqui ó Google Contatos e Google Sheet desce um pouquinho depois desse desse primeiro desse primeiro vídeo aqui vai tá bem aqui do ladinho tá vendo olha lá baixa a versão de teste que é essa versão que eu tô mostrando pra vocês aí é só clicar aqui e e ela já vai ser redirecionada pra você fazer a cópia tá vendo faz uma cópia da planilha habilita o Google People por causa ela não tenha habilitado lá na sua API assim que ele que você copiar aqui ó esse aqui já é uma cópia né então a cópia quando você copiar você vai vir aqui em extensões appscript ó vamos habilitar essa aqui ó você vai vir aqui em extensões appscript essa aqui é aquela que eu tava usando né se ela não vinha assim pra você ó deixa eu só ele terminar de carregar se ele não vinha assim pra você ó deixa eu vir aqui em extensões appscript com o people aqui do lado aí você tem que habilitar se ele não vinha assim pra você você tem que habilitar ele lá na sua API do Google do Google Cloud tá aí é só clicar aqui ó executar e ele vai pedir pra você habilitar essa planilha aqui ó isso aqui que ele vai pedir ó revisar permissão certo o e-mail que você vai estar usando aí é pra utilizar pra puxar esse e-mail aqui tem que ser o mesmo e-mail que tá os seus contatos do Google tá então assim se você armazena nesse e-mail que você vai habilitar ele vai puxar todos os dados daquele e-mail é útil pra quem precisa também transferir né os dados de uma conta pra outra né de um celular pro outro enfim tem mil e um utilidades esse essa micro serviço aqui de aplicação né vai lá em permitir e pronto na hora que você executa ele já tá trazendo e o que tá eu não vou mostrar aqui né porque senão eu vou ter que ficar fazendo corte porque aqui agora esse ele vem aqui né na importação dos contatos ele vem aqui o fone tá bom então eu vou deixar aqui pra vocês já apagado isso daqui né o original pra que vocês possam utilizar aí forte abraço e vambora ser produtivo tchau 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 tchau